Arrenderam os dois, enrolaram a cabeça deles com o cobertor e tudo mais, para eles não verem para onde iriam e começaram a caminhar pela mata. Nos dias seguintes foram montadas diversas ações de busca. Os caras vestidos de Batman lá, super armados, com roupa camuflada, aquele circo todo. Os dias foram se passando, as buscas cada vez maiores. A gente imprimiu milhares de panfletos com foto da Liana, jogamos helicóptero em toda a região, papéis. Mas depois de uma semana, não havia pistas de Liana e Felipe. Tá, gente, o que o senhor conseguiu? Tinha a mesma coisa, o que a gente sabia, ninguém falou nada, não tem novidade a respeito. Há possibilidade dos dois estarem vivos? Eu não posso te afirmar, isso eu não sei. As respostas se escondiam na floresta e nas chácaras de Embuguaçu. O primeiro que trouxe notícias foi o caseiro Antônio Caetano. Antônio Caetano era o dono do primeiro casebre. A Alexandre Pinha levou o casal e preparou a alimentação durante o tempo em que eles estiveram lá. Quem pode explicar melhor é o guia Arnaldo, que se propôs a ajudar nas buscas pelos jovens. Do sítio do Lê, os dois foram rendidos e trazidos aqui, pra essa casa. Trazidos pra essa casa. A fazenda onde Antônio Caetano trabalhava, ironicamente, se chama Boa Esperança. No dia 2, ele passou na minha casa. E te falou o quê? Não, falou que tem coisa errada, tem coisa errada naquela fazenda, tem bastante coisa errada, mas não falou o quê. E você desconfiou? Não. Não porque a gente não sabia do caso. Só em 9 de novembro, oito dias depois do casal desaparecer, ele decidiu revelar o que sabia. Esse Antônio era uma pessoa que andava sempre embriagada. Aí ele começou a soltar algumas coisas. O que ele disse pra você? Então, tinha acontecido algo aqui nessa fazenda e ele ia ganhar um milhão. Ele morava nessa casa, ele era o caseiro principal. E tipo assim, o Champinha também morava com ele, ele era uma pessoa, vivia sozinho. E qualquer um que chegasse, ele abriria a porta pra entrar dentro da casa. O que a Liana sofreu aqui? Muita coisa, pelo que fala, muita coisa. Na pequena casa, usada como cativeiro, Liana foi separada de Felipe. Ela foi violentada. Sim, foi violentada, foi estuprada efetivamente pelo Champinha, pelo próprio Pernambuco. Eles quase que fizeram um revezamento em relação à Liana. A hora que começaram a violentar a Liana, ela pediu pra eles, falou que era virgem ainda, né? E aí pra frente eles foram abusando, né? Não tiveram dó da mesma, né? E o Felipe? O Felipe, segundo a informação, disse que o Champinha brigava com o Felipe, saiu no braço. Depois da primeira noite de estupros, Champinha e Pernambuco levaram o casal para caminhar de novo pela mata. Seria a última vez que Liana veria Felipe. Num determinado momento, a Champinha parou com a Liana e o Pernambuco com o Felipe caminharam em torno de mais ou menos uns 100 metros no topo de um pequeno morro onde, na descida, perdia-se de vista os dois. Apesar de que a imprensa costuma atribuir ao Champinha as duas mortes não é verdade, o Felipe foi assassinado com o tiro de uma espingarda de caça pelo Pernambuco. Ele teria mandado que o menino ajoelhasse e disparou um tiro na nuca, a queima-roupa, do Felipe. Em menos de 24 horas de sequestro, Felipe foi assassinado. Você começa a desacreditar de tudo, você desacredita do ser humano, porque o que foi feito, um ser humano não faz. Aquilo é animalista. De certa forma, o Felipe acabou se tornando um problema para eles. Poderia tentar alguma atitude, alguma coisa, para poder tirar a Liana daquela situação que ela estava vivendo. Pernambuco fugiu logo depois. Ele percebeu que a coisa estava indo longe demais. E que a melhor coisa que ele poderia fazer é ir embora de lá realmente. Mas Champinha voltou para a fazenda com Liana. Na verdade, uma verdadeira possilga. Um canto absolutamente inóspito, antigênico. Nós vamos entrar? O local é bastante escuro, muito abafado. As paredes estão todas negras. Hoje, a casa está menos assustadora. E é Bruno quem cuida dela. Essa aqui, que foi o palco desse horror todo. Sim. Está bem parecido ou muito diferente do que é? Não, a gente deu umas modificadas, a gente fez umas reformas, né? Que assim, quando a gente chegou aqui, isso aqui estava tudo muito feio. Aqui, um espeto. Aqui, os utensílios, todos bastante queimados. O que que tinha na época do crime? Eram esses quartos aqui. Eram tanto esse, quanto esse. E tudo indica que o casal ficou aqui nesse quarto. Olha só a bagunça. A família de Bruno foi quem escutou a confissão de Caetano em primeira mão. O Champinha, ele foi criado aqui dentro. O pai dele era caseiro aqui. Aí, com o tempo, o pai dele teve um AVC. Foi embora, né? O pai dele foi embora daqui. O pai, a mãe dele, a família dele foram embora. E depois, quando o Antônio Caetano estava aqui, o Champinha veio e começou a frequentar aqui. Com o Antônio Caetano e comando pinga. Vivia aqui. O que que o Antônio Caetano disse pra você? Na época, eu tinha uns 12, 13 anos. Por aí, mais ou menos. Ele chegou em casa e falou assim, a menina tá lá. Aí, nessa, a gente conversou com o Arnaldo. O Arnaldo conduziu ele pra delegacia. E aqui nesse quarto, então, foi onde a Liana ficou a maior parte do tempo? Sim, foi nesse quarto. Aqui, inclusive, até as paredes aqui, ó. São as mesmas, né? A gente tá falando dessa janela do quarto, aqui onde ela foi violentada. Pra rua, pra estradinha, onde a polícia chegava. Doze metros. Uns doze metros. Por pouco eles não descobriram que ela tava aqui? Por pouco. A polícia passou por aqui? Várias vezes. E não entrou? Não entrou. A polícia é essa? Você precisa de mandato pra fazer as coisas direitinhas? Que tem o mandato pra entrar nas casas. O que não dá é pra o cara falar, bater na porta ali, Ana, até aí não, ah, tá, obrigado, tchau. Só faltou entrar pra tomar um café? Mas Bruno tem outra explicação, uma informação inédita. Como é que a polícia não pegava ele? Não pegava porque eles desciam aqui, né? E subia, ia pra um cativeiro, segundo o que me falaram. Ele saia por aqui e entrava no meio da mata? Entrava e ficava no meio da mata. Sem caminho, sem nada. Ele conhecia tudo. O cativeiro secreto de Champinha foi um segredo guardado por mais de 20 anos, até hoje. Ele caminhava muito aqui pra chegar até esse cativeiro? Uma boa caminhada, né? Mais ou menos, pela informação, uns 40 minutos. 40 minutos de mata fechada. Mata fechada como essa aqui. Vamos seguir, vamos tentar refazer esse caminho que ele fazia. Estamos em uma área extensa, no meio da Serra do Mar. Nenhuma equipe de jornalismo esteve aqui antes? Não, nem ninguém. Nem a polícia? Nem a polícia. A polícia veio na casa e veio onde os corpos. Aqui nesse local não, só você. Por onde que vai aqui? Pela frente? Cuidado aqui, ó. Só seguir. No caminho, um rio dificulta a nossa passagem. Nossa, a minha bota tá cheia d'água já. É tão fechado aqui que a gente precisa ir abrindo aqui o caminho, né? Porque senão não passa. Se não for assim, não passa, né? Como que era a vida do champim aqui nessa mata? O champim, como ele nasceu na região, ele vivia aqui dentro. Ele tirava palmito pra vender, caçava pra comer. Então ele tinha conhecimento pleno de cada metro dessa mata aqui. O que que ele caçava aqui? Aqui tem tudo que você imagina, desde onça, anta, paca, todos os bichos da mata-trântica que existem aqui. Já são mais de 30 minutos andando pela Serra do Mar. E agora, começa a subida. É puxado, viu? O champim aliando aqui, como é que os policiais iam achar impossível. E nem por helicóptero, ó. Porque de cima a gente não consegue ver nada quando a gente olha pra cima. Agora eu entendo por que que esse local nunca foi revelado. Ó, chuva. Trovão, vamos lá, antes que chova. Enfim, chegamos. Pouca coisa sobrou do cativeiro onde champim a manteve Liana, escondida da civilização. Arnaldo, depois de mais de uma hora de caminhada, é o que a gente encontra do que foi esse cativeiro da Liana no meio da mata fechada. Foi demolida a casa, né? Foi demolida, demolida. O que a gente tem, o que restou aí do concreto. Esse local nunca foi periciado. Não, vocês são os primeiros a mostrar o local, o que aconteceu. Era apenas um cômodo? Um cômodo. Um cômodo, construído por algum morador da região e o Champinha, como eu conhecia a região, usou pra prática do crime. Ela tava completamente vulnerável. Sozinha. Só ela e o destino dela. Liana estava traumatizada e entregue aos desejos e à violência de Champinha. Não acho que ele pensou em sequestro, acho que ele pensou mesmo em abusar da menina, né? Tanto que ele leva os dois, mas já estupro era no quarto lado, oferece pra outros. Pelo menos mais um homem participou dos estupros. O Aguinaldo era um amigo do grupo que chegou no primeiro cativeiro, após a morte do Felipe. Quando viram Eliana Lua com o Champinha e o Champinha apresentou como namorada e perguntou se eles também gostariam de ficar com ela. Consta que o Antônio Caetano se recusou, mas o Aguinaldo teria se aproveitado. O Champinha passeava com ela como um troféu pela região, sendo aquela namorada nova dele. Ninguém nunca questionou esse animal. Ninguém desconfiou? É, assim, a versão de algumas pessoas, que não me lembro, recordo quem, falou que ele apresentou como namorada.